Beleza galera, Angel Apple na área trazendo pra vocês mais um Stonch Ant Let's Play, dessa vez a gente vai fazer uma gameplay pra dizer a verdade de um super game, ó, SimCity para Super Nintendo, e juntamente comigo está a nobre presença de... E aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Leo, e hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal do Youtube, que é o StartGamers, e a gente vai fazer um vídeo de SimCity, né, um joguinho mais diferente, um jogo mais técnico, mais paradinho, vamos dizer assim, o Andy vai explicar bastante sobre o jogo, só que também a gente vai apresentar duas pessoas, dois inscritos do canal, que estão aqui nesse vídeo, né, então, e vamos apresentar eles, primeiro o Bart, você apresenta aí. Opa, e aí galera, aqui é o Bart. E você apresenta aí o Zac. Opa, o Zac. E galera, bom, a gente vai fazer algumas perguntas para eles, tá, não muitas, mas também, porque não é pressão aqui, a gente só vai fazer algumas perguntas sobre o canal deles, sobre o que eles querem fazer, e depois que eu fazer todas essas perguntas, a gente vai deixar o Andy explicar sobre o jogo, beleza? Bom, primeira coisa, quem é você, Bart? Quem tu é? Eu sou eu, mano. Eu sou eu? Eu sou o cara, mano, Diego. Eu sou um youtuber gamer, que tá há muito tempo em youtube, só que eu acabei desistindo de um canal antigo que eu tinha, e eu decidi fazer um canal em grupo, com os meus amigos. E tu aí, Zac, quem tu é, Zac? Eu sou um gamer, e pretendo participar desses dois canais, do canal dos titãs e o meu, e fazer vários gameplays, e divertir as pessoas, e vários tipos de coisa relacionados a games. E aí, galera, seguinte, o canal do Bart é 0 titãs, 0 numérico, titãs, e o do Zac é K-Y, Zac com K-Y, é gamer, 0 numeral 0 no final, pra vocês poderem localizar ele aí no YouTube. Isso aí, galera, aí tá aí o link na descrição dos vídeos, se vocês não quiserem pesquisar na barra do YouTube, só vão ali no link na descrição dos vídeos, aí vocês clicam lá, e vocês vão direto lá, vocês vão direto pra lá, e vão pro canal dele. Bom, a gente queria saber a idade de vocês, qual é a idade de vocês aí, primeiro o Bart? Eu tenho 14 anos, e o Zac? Também, 14 anos. Tá, e eu queria saber uma coisa, bom galera, eles dois, eles têm um canal em grupo, não é só eles, é outros também, e a gente queria saber, tipo, quantos membros são? São, no total, tem o Blake, o Styron, eu, o Zac, e o Tutoriais, então são 5. 5, beleza. 5 pessoas trabalhando aí. Tá, e por que o nome Titãs? Por quê? O nome Titãs veio meio que uma improvisação, mas acabou sendo porque Titãs é um nome legal, tipo, se fosse uma mitologia, sabe, um deus, mais ou menos por aí. Aí eu achei legal, a gente acabou colocando Titãs assim. Titãs? Você tá ligado à justiça, não é? Não, 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 não. E o Zac é do Power Ranger. Tá, e você tem algum patrocin... Você tem algum patrocínio do YouTube, ou alguém patrocina vocês, porque, tipo, nós da StartGamers, nós temos a TGS Brasil, nós temos outros patrocínios também de sites e algumas comunidades, blogs, só que eles não ajudam muito pra nós, sim, ajudam às vezes, que nos ajudam de verdade a TGS, mas vocês têm algum patrocínio? É, a TGS é o quente. É. A gente ainda não tem nenhum patrocínio, né, porque a gente é pequeno também, no YouTube, por enquanto o nosso canal é pequeno. A gente não tem patrocínio, mas quando a gente crescer bastante no YouTube, a gente vai acabar arranjando uma parceria aí, provavelmente eu acho que vai ser a TGS. Segura o ar aqui, galera, pra correr o mapa. Beleza, olha só, agora, galera, vou fazer uma pergunta pro Angel, tá? Por que eu vou fazer essa pergunta pro Angel? Porque muita gente pergunta isso nos vídeos e a gente nunca responde. Angel, tu acha que a gente tem mais ou menos o quê? Nós temos quase 5 mil inscritos. Hoje, vocês estão vendo esse vídeo, nós temos quase 5 mil. Se a gente já não tem 5 mil. Tu acha que isso é pouco ou é muito inscrito? É pouco ainda. Tu acha que muito é o quê? Não, eu tenho certeza. Muito inscrito é você ter 800 mil. 800 mil, por aí. Isso aqui é muito, assim, tipo, tá estourado o negócio. É, isso aí é um balai de gato dentro de um container do navio, pulando tudo pra fora, de tanto que tem. Que isso, velho? É? Comparação boa sua aí, velho. Nossa. É um sucesso estourado. É um sucesso estourado. É que tem. Tá, e eu queria saber agora de vocês aí, já juntando com essa pergunta do que fizeram pro Angel, né, que várias pessoas perguntam. Quantos inscritos vocês querem ter no canal de vocês? Quantos vocês querem? Quantos vocês querem? Até o final do ano. Até o final do ano. A gente quer ter, querer, querer sim, é 100 mil, cara. 100 mil, mano. 100 mil. Vocês querem ter 100 mil. 1 milhão. Ou outra, ou outra. Eu vou esperar. Não, brincadeira, brincadeira. Eu tenho uma pergunta aí, também. Que? Pra ambos. Assim, quando vocês não estão fazendo... Vídeos pro canal, quando vocês estão de boa, é... Vocês batem uma? Como assim? Não, não sei. Eu, quando eu tô assim, de boa, eu gosto de bater uma. Eu pego e bato uma conversa, né, um papo. O que vocês estão rindo? Eu não entendi. Como assim? Eu não entendi. Eu vou chorar. É, acerto. É, eu tô... Tá, vocês conversam. Tá sério, presta atenção. Ele tá certo, gente. Entendi ele. Tá, tá, tá. Vocês conversam. Vocês conversam. Eu bato uma quando... Quando eu não tenho... Legal, legal. É, também. Legal, é muito legal ver. Aí, de boa, então... Eu entendi. Tô pensando até agora. Tá, galera, peraí. E quando... Tô morrendo. Tá, tá, olha só. E quantos inscritos vocês acham... Ô meu, eu tô quase morrendo, eu tô com um de life. E quantos inscritos vocês acham que vão ter até o final do ano? Pra depois que vocês responderem isso, eu deixo o vídeo explicar sobre o jogo, que ele tá louco pra explicar. Tá, quantos inscritos vocês acham que vão ter até o final do ano? Quantos inscritos que a gente acha que vai ter até o final do ano? Quantos? Nós estamos com 24 inscritos. É, por enquanto, né? Tá pouco, mas a gente continua crescendo, assim, bem até, não tá tão ruim, assim. Acho que 10 mil, sim. 10 mil, 10 mil. 10 mil. É. É espinha demais. Agora... Tá mais negociado, na verdade. É, não se sabe, né, cara? Se trabalhar pra uma vez. Se arranjar patrocínio, não se sabe. Talvez sim comigo, não se sabe. Talvez não colhe, talvez não colhe, talvez divar muito. Nunca se sabe. É, é verdade. Bom, Angel, agora, pelo amor de Deus, o pessoal deve tá quase se matando, deve tá já batendo na cabeça. Cabeça na parede, vendo o vídeo e não tá entendendo nada. O que que é SimCity? Explica tudo. SimCity é um filme todo em quadrinho, preto e branco. Não, sério. SimCity é um jogo tabuleiro, como se fosse um tabuleiro, onde você administra uma cidade. Você é o prefeito e você administra ela, coloca indústrias, coloca bombeiros, polícia. Você tem que administrar as vias, a parte elétrica da cidade, indústrias, comércios, residências, exportação, importação. E tudo tem um custo, tem a população e o custo. Não é um jogo de, ah, vamos iniciar e terminar ele, virar e ter um final. Negativo. Não, é um jogo de administração, é. De administração. Em quanto tempo, tipo, você começa ali em 1900. Em quantos anos, em quanto tempo você consegue sobreviver em uma cidade, em administrar ela. Esse é o objetivo do jogo, administrar. É, só que esse jogo, ele é muito legal, bacana, mas como tem um só, né, que eu acabei de falar. Ele é bem roubadinho, ou seja, você tá jogando, no início é tudo, as mil maravilhas, tudo dá certo. Depois começa o inferno, as ruas começam a pegar fogo, a furar. Você bota milhões de delegacias, umas 80 no jogo, vai ter ladrão. Vai pegar fogo em tudo que é lugar, você tem central de bombeiro e tudo. O ideal é você botar taxa 20 no início pra chamar uma cidade rica, deixar ela rica, né, e desenvolver todos os lances. E outra coisa, depois que vocês olharem esse vídeo, não esqueçam de ir no canal do Zero Titãs e do Zec Gamers. É. Zec Gamers Zero. Isso. Isso. E lá, dá uma olhada nos vídeos deles, que eles são muito bons, do Titã, do Zec também. Dá uma olhada, dá uma curtida lá, dá um fav. Você vai lá, faz um VaptVupt, ou olha, você vai se admirar com o conteúdo dele, e ele vai estar sempre postando coisas novas aí. Sim. E, cara, olha só, uma última pergunta que eu ia fazer pro Angel, e depois eu acho que já tá bom, né, de perguntas. E falar mais sobre o jogo, né, que o jogo é importante, que é o objetivo do vídeo mesmo, e também divulgar o canal deles, que é um canal de qualidade. Bom, uma vez o Angel aí, galera, me contou uma história que ele jogou anos e anos em City, e ele chegou num nível, assim, tipo, o jogo já tava tão saturado, assim, que... Ele já tava tão, tão, tão supremo, assim, no jogo, que... Explica um pouco dessa história aí, pro pessoal entender, tipo, do início ao fim, assim, toda história, como é que é? É, assim, ó, é, você começa a jogar ele, aí depois de uns, é, uns 50 anos, você jogando, ele em tempo de jogo, né... Anos do jogo, é, é, óbvio, fácil, não, é, eu vou dar aqui, não, eu vou virar o Moisés aqui jogando e não termina o jogo. Aí, o que, o que acontece? O jogo fica muito grande, os prédios se desenvolvem demais, quatro prédios podem se fundir, se você... É, se você administrar ele muito bem, e também, o principal, até a estátua do Mario aparece. Sério? Só que isso é horrível, é, mas detalhe, isso aparece só no cart... na versão original, na pirata, esquece, não vai aparecer nunca, morra e não vai aparecer. Beleza. Então é isso, e dá um tempo muito grande de jogo, mais ou menos umas 8, 12 horas pra isso acontecer. Tá, mas tu ficou quantos anos, assim, jogando esse jogo? Porque, sim, tu me contou uma vez que tu jogou anos isso aí. É, eu joguei bem uns 3 anos, 4, ele. E a cidade tava extremamente boa, assim. É, a cidade acabou, e o cartucho original, ele salva, né? Sim. Mas, claro, eu não joguei ele direto, assim, eu tinha outros jogos pra jogar, mas eu jogava ele de vez em quando, né? Sim, e esse era um jogo, assim, que ficava na tua prateleira pra tu jogar toda hora, ou tu jogava quando não tinha nada pra fazer, porque tu já tinha salado todo mundo, ou tu sempre jogava isso? Não, eu jogava ele de boa, assim, quando eu queria ver se eu conseguia coisa melhor, mais do que... Já tinha. É, mais do que eu já tinha. Ah, entendi. Tá, então a mecânica do jogo, pelo que o pessoal entendeu, que a gente entendeu, ele é mais, basicamente, ele é um simulador de... Cidade, né? De construção, né? Isso. Tu tem que construir a cidade, tu cuida tudo, tu manda em tudo o teu prefeito, né? Exato. Tá, e tem dinheiro no jogo, tipo... Tem, não, tem grana, você compra as coisas, você ganha anualmente, ganha o dinheiro pela sua administração. Se você administrou bem, ganha, e se você não administrou, você vai ter negativo. Se tiver negativo, você tem que começar a desmanchar algumas casas que não estão construídas, indústrias, e começar a reconstruir no local. E aí tem que fazer pra ver se recupera. Mas a maioria das vezes do jogo, ele começa a roubar e não deixa recuperar, não, e você só vai bancarrota até falir. E, galera, uma coisa que vocês, não sei se vocês sabem, eu acho que provavelmente todo mundo não sabe. Há poucos tempos atrás, eles lançaram o novo SimCity. Sim, lançaram o novo SimCity, um jogo muito bom. É, lançaram. É o 4, né? Eu acho que é o 4, né? Por aí. Ele é muito bom esse jogo. Ele tem um gráfico de 10 vezes melhor que o do Super Nintendo, óbvio, né? Porque o do Super Nintendo, eu até queria saber quando é que foi lançado. Quando é que foi lançado, Andy? 89. 80? 89? É. Não, não, peraí, 89. Não tinha o Super Nintendo, tinha o Super Nintendo em 89, Tim? É, aqui tá 89. Acho que foi lançado em 89. Pra dizer, na verdade, eu não cuidei muita data. Eu tô indo pela data do game em si. Ah, tá. Eu acho que deve ter sido em 89 o criado. É, ou foi depois, né? É, pior, né? É, pode ter sido também. Bom, galera, eu acho que é isso, né? Eu acho que o vídeo já deve estar muito grande. E o... É, 12 minutos. É, o vídeo já deve estar muito grande. Porque a gente demonstrou bastante sobre o jogo, explicamos, falamos bastante sobre ele. É uma gameplay normal. Primeira vez que a gente faz uma gameplay, sim, galera. Finalmente hoje eu fiz uma gameplay, porque todo mundo ficava pedindo. De que a gente só sabe fazer detonar. E esse vídeo foi feito principalmente pra galera aí do Zero Titãs e do Zack Gamer, né? Isso. Valeu aí, cara. Principalmente pra isso, galera. Porque a gente tem que ajudar todos os youtubers. Não é porque a gente vai estar lá em cima, a gente não vai ajudar vocês, galera. E você que tá vendo o vídeo e quiser participar do vídeo, o que que tu acontece? Tu vai pegar o nosso Skype que tá aqui embaixo, nos adiciona, conversa com nós. É, vamos conversar. A gente faz um vídeo. A gente conversa de boa e a gente vai gravar um vídeo e divulgar o canal de vocês. Porque a gente vai crescer e vai levar todo mundo junto. Quem nos acompanha, antigamente, quem tá acompanhando agora, vai levar todo mundo junto pra todo mundo crescer. E a gente... Galera, eu acho que é isso. Deixa o seu like no vídeo aí. Comenta também pra ajudar no canal aí. Favorita o vídeo. Compartilha nas redes sociais que vocês usam aí. Facebook, Twitter, Instagram, Ask e tudo. É, passe pros seus amigos, pra todo mundo. Passe pros seus amigos. Se inscreve no canal. E galera, também, principalmente, eu peço muito pra vocês. Se inscreve no canal do Zack e dos Titãs aí. Se inscreve, tá? Pra ajudar os caras aí, pra eles crescerem no YouTube. Pra eles também terem conteúdo, terem conhecimento e tudo, né? Pra melhorarem. E é isso, né, galera? É isso. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu tô com foco! Eu quero falar que eu tô muito agradecido aí. Eu também. Por vocês aí ajudarem tanta gente. A gente é novo. De volta aí no YouTube. Porque a gente já tinha um canal, né? E antes... Aí, eu agradeço muito a ajuda de vocês. Sinceramente mesmo. Valeu. É não. É isso. Valeu. Obrigado pela presença de vocês aí, pelo... O Zack. Principalmente o Titãs também. E... Galera, ficamos por aqui, né? Foi um Let's Play big, ultra grande. E bem legal, bem surtido. E... E vocês sabem, qualquer coisa, a gente bate uma, né? Não tem problema. É simples, né? Muito obrigado pela atenção. Valeu. Aí, ganhei mais 545 dólares com a cidade. Eu fechei o jogo no segundo, terceiro ano, janeiro de 1903. Falou. Obrigado a todos. Abraços. Beijos, meninas. Falou. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda por Sônia Ruberti